Eu estou amando muito, porque eu sempre sou muito bem recebida aqui em Salvador. Tenho vários fãs aqui. A turnê passada, que foi o Open Batuu, começou aqui também, fiz show em casas pequenas aqui em Salvador, então é sempre estar aqui. É uma energia muito gostosa. E hoje, para esse público enorme, diante de várias pessoas, vão ter vários artistas renomados e eu estou aqui, eu estou muito feliz. Eu amo muito a internet e como ela aproxima os fãs da gente. Então, a minha energia é para eles, sabe? Para os comentários boys. Eu não perco minha energia com negatividade, porque quando você abre seu coração para a negatividade, você está atraindo e eu não quero isso para mim. Então, eu gosto de estar com os meus fãs e respondendo eles, sempre na paz. E eu amo estar sempre renovando os looks, amo as Kardashians, amo ver o que está acontecendo na rua, amo street style. E eu procuro trazer isso para os meus shows, para o cabelo, na roupa. Obrigada. Vitor Fonseca, do Ibaí. A gente hoje está falando sobre simpatias, né? E...